Quantos querem mais do Espírito Santo? Quantos querem mais do Espírito Santo? Quantos querem mais do Espírito Santo? Com um coração sedento Que espera beber de Ti Vem com sua glória nesse lugar Toda terra tem que morar Resuscita os mortos e salve os infernos Não tem o poder Vemos de Ti, ensinos de Ti, Espírito Santo Envolve-nos em Ti, derrama Tua glória Esperamos por Ti Vem, 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 Espírito Santo Vem, 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 Espírito Santo Vem, 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 Espírito Santo Vem, 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 Espírito Santo Vem, vem, vem Vem, vem, wyp, DIDNEM Vem, vem, ciao Quanto a Tu gloria Op, mata, Tu gloria desciende a loca Fóngate, á Aten exemple Vesucite a los muertos Piscelos semperes Losalım, vem, vem, Espírito Santo Santo, envolve-nos em ti, derrama tua glória Esperamos por ti Vem, venha, venha, venha Espírito Santo, venha, venha Espírito Santo, venha Ese es el lugar Transpóndame, quebrantame, restaurame, vivifícame Libertame, envuélveme, reposa sobre mi Transpóndame, quebrantame, vivifícame